E aí galera, beleza? Eu tô aqui com o Gol e eu tava fazendo aqui o nosso projeto aqui Ajeitando aqui umas coisas nele e decidi fazer esse tutorial aí pra vocês, beleza? Vamos fazer um tutorial aqui, galera, pra... Vamos fazer um tutorial aqui, galera, pra tirar esse para-choque pra fora, beleza? Então a gente... Eu pesquisei no YouTube, eu também fiquei na dúvida E achei bom gravar esse vídeo aí pra vocês explicando Aqui, atrás do farol do Gol, ele tem dois parafusos, ó Bem aqui atrás do farol, é o da buzina e o da... No caso são duas buzinas, porque o Gol quadrado tem duas buzinas Não sei se é todos, mas o quadrado aqui em si tem duas buzinas E eu já deixei falgado aqui, que é pra ficar mais rápido pra gente tirar, beleza? Vocês vão remover esses dois parafusos aqui Aqui no lado, ó, você vê que tem aqui o farol do carro Então bem atrás aqui no cantinho, ó, perto do carburador, aqui entra a bateria Você vai ver que tem dois parafusos, ó Bem atrás do farol mesmo, tem aqui o farol Tem aqui esses dois parafusos, então você vai remover esses dois parafusos Então quando você remover, vocês tem que ter cuidado com a buzina A buzina vai tá aqui, ó Ele segura a buzina, então vocês tem que ter cuidado com a buzina de vocês aí, beleza? E o outro lado aqui É... Ele também fica aqui atrás do farol Aqui eu também já deixei falgado Então vocês vão remover esses dois parafusos Aqui no caso não segura nada Só tá com a base do radiador aqui Eu não sei se ela sai pra fora quando a gente folgar Mas não, acredito que não, tá soldado aqui Então vocês vão remover esses dois parafusos E quando remover, vocês vão puxar Então eu vou remover aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a retirada, beleza? Então galera, retirei os dois parafusos já, ó Aqui e aqui Lembrando só mais uma vez que fica atrás do farol do carro Então a gente já retirou os dois parafusos, ó Aqui e aqui também Agora o que a gente vai fazer? A buzina tá aqui, ó Vocês tem que ter cuidado na hora, ó A minha tá cheia de fio e o carro tava parado E ela era um carro todo sujo Um carro velho Então... É... Não se preocupe com isso aí não Então eu já tirei aqui Lembrando que aqui também tem um encaixe Mostrei aqui a vocês aqui, ó Vocês veem que tem um encaixe aqui, ó Então isso aqui é tão importante quando vocês forem botar, ó Aí vocês vão só puxar, ó Você vê que já saiu lá E agora eu vou puxar aqui, ó Peraí que aqui ainda tá encaixado, galera O segredo é o seguinte, galera Já descobri aqui Vocês vão empurrar o para-choque pra trás, ó E puxar, ó Aí você vê que ele tem um... Um desencaixe Você já faz puxar pra frente Desencaixou Então, galera Não sei se deu pra vocês entenderem Mas, ó Aqui no para-choque Ele tem um vinco E ele vai se encaixar aqui, ó Esse buraquinho aqui, ó Então, quando vocês forem botar no lugar Vocês só vão empurrar Botar a mão aqui, ó Então, galera O perigo meu vai gravar aqui Aqui é o seguinte, ó O para-choque tá aqui fora Por exemplo Vocês querem botar ele no lugar de novo Vocês vão pegar a mão aqui, ó Empurrar ele pra dentro E o espaço que ficou aqui Vocês vão empurrar ele pra dentro Encaixou já, ó Empurrou aqui Encaixou Porque ele tem um vinco aqui Aqui dentro Então, vocês vão fazer isso Ele saiu pra fora Vamos botar ele pra dentro Botar a mão assim empurrando E empurrar Ele reencaixou Aí, mudou os parafusos aqui no lugar O para-choque tá no lugar Quer tirar? Tirou os dois parafusos lá Que eu mostrei? Tá aqui o para-choque fora Então, galera Esse foi um tutorial aí Nosso canal O videozinho bem curto Espero que vocês gostem Eu peço que vocês sigam A nossa rede social aí Que eu vou estar deixando aqui Na descrição E aí na tela Nosso Instagram Nossa página Então, segue aí Nossas redes sociais Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like E compartilhar pra geral Beleza? Então, valeu É nóis E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho